E nem uma carta pra lembrar Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Vem comigo Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Olha a sanfonia na maldade Nenhuma carta pra lembrar Alvin Vem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu não sei, eu preciso só saber Eu não sei, eu preciso só saber Olha a sanfonia na maldade Olha a sanfonia na maldade Diga pra mim qual a sanfonia na maldade Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão E aí